Após três vitórias consecutivas perante os mestres internacionais Daniel Smart do Gana, David Silva de Angola e Adlade Arrabe de Argélia, o mestre Phil de Donaldo Paiva desafiou na final o mestre egípcio, uma das principais figuras de xadrez mundial, atualmente representando um dos clubes franceses e detentor de vários prémios africanos e mundiais. O moçambicano terminou em segundo lugar na prova de xadrez, conquistando por via disso a medalha de prata, a primeira para Moçambique nesta competição. Paiva teve um percurso excelente na prova, sendo que nas seis jornadas disputadas e neste sábado e domingo, apenas saiu derrotado para a partida que disputou diante do egípcio Bazen Amin. Na terceira posição, com a medalha de bronze, terminou o xadrezista da Argélia, Adlade Arrabe. Refira-se que na natação, Moçambique falhou a conquista de medalhas na final desta feita mista, quatro vezes sem, composta pelos nadadores Caio de Arraújo, Denise Donelli, Alicia Mateus e Mateo Laurence, que terminaram no penúltimo lugar. Ao nível individual, Cleiton Munguambi e Caio de Arraújo não conseguiram terminar no pódio na prova de 200 metros livres Maripousa, tendo ficado nos dois últimos lugares, Caio em sétimo e Cleiton em oitavo.